Foi a primeira vez que você teve Tiquinho e Eduardo jogando juntos, assim, né? E eles foram os caras dessa noite, digamos assim, de uma forma voltada para o gol. Queria que você falasse a importância de tê-los em campo hoje, em alto nível, digamos assim. Sim. A importância de hoje tem muito a ver com aquilo que foi a vitória conseguida. Os três pontos que buscámos desde o início e que soubemos também conquistar. Um jogo muito difícil, um jogo frente a um rival de grande qualidade também. Hoje tivemos aqui um jogo muito equilibrado entre as duas partes. De facto, tivemos também na frente dois homens importantes para nós. Dois jogadores como o Carlos Eduardo e o Tiquinho, que são dois jogadores de muito talento individual e que hoje, ao serviço desse coletivo, trabalharam muito para a equipa e trabalharam muito não só eles, mas os restantes companheiros, sendo que o destaque, naturalmente, o Carlos Eduardo faz os dois golos e que acaba por ter um jogo pleno, diria eu, naquilo que foi o que lhe pedimos hoje para fazer durante o tempo que teve em campo.